Conheço todas as estrelas Mais um novo céu chamou E eu senti que algo em mim mudou Eu sei qual deve ser a escolha Mas é tão grande quanto o mar Novos ventos me afastam do meu lar O que há por vir? Mais uma vez eu vou me despedir De tudo que me fez quem sou O que há além Sob os céus que eu nunca vi O que eu perco se eu seguir Um rumo que eu não sei Se eu for além E deixar pra trás meu lar Pro futuro do meu povo encontrar Como vou além O destino se desenhar Desafia a previsão Será que as coisas que eu já fiz serão em vão? Eu posso ouvir os seus sinais Mas se eu partir A dor do adeus será demais O que há além O que há além Nesse mar que não tem fim O que eu perco se eu seguir Pra longe do que eu sei Pra ver o que há além E deixar pra trás meu lar E deixar pra trás meu lar Pro futuro do meu povo encontrar Como vou além Será que quando não me achar Ela vai me perdoar Vou sempre estar ao seu lado Não percebe Que há algo a mais Eu não sei onde sua história vai te levar Mas a busca por quem somos nunca encerra Eu vou além Só o tempo vai provar Mas eu juro retornar Porque eu sei quem sou Eu sou o Moana Terra e mar estão em mim E prometo que vou sempre ser assim Sei quem sou Sou quem sou E eu vou chegar além